Salve progressistas, eu sou o Clayson. O que aconteceu com a Joyce Hasselman é uma pergunta que, pelo menos até agora, não tem resposta. Nós sabemos o que aconteceu do ponto de vista dos ferimentos que ela tem no corpo, o que de fato foi a consequência daquela situação toda que ela se envolveu ali. Mas o que provocou esses ferimentos nós não sabemos. Eu vou trazer aqui para você um vídeo, daqui a pouquinho eu vou colocar aqui um vídeo, ela descrevendo os ferimentos pelo corpo. E é um mistério, um mistério gigantesco. A Joyce, ela teve um problema nesse final de semana. Ela acordou no seu closet, como ela mesmo retrata, dentro de uma poça de sangue. E ela estava deitada no frio, no gelado lá. Ela estava totalmente ferida. Ela tinha pelo menos cinco fraturas no rosto. Ela teve um problema na nuca, um abaulamento na nuca. Ela teve também um ferimento no joelho. Teve uma costela fraturada. E são ferimentos no corpo todo. Não era apenas uma queda que poderia ocasionar esse ferimento. Inclusive, os próprios médicos já colocaram isso. Ou seja, houve uma agressão. Ela foi agredida. É impossível que o ferimento possa ter ocorrido em função de uma queda. Ou algo que pudesse, de alguma forma, fazer com que ela ficasse completamente sem memória. E se debatesse ou qualquer coisa nesse sentido. Ela, de fato, não desmaiou por intermédio de algum problema no cérebro. Ela mesmo fala a respeito disso. Foi feito lá uma tomografia. Ela também teve a oportunidade de fazer alguns exames. Isso aconteceu no domingo. E ontem, quinta-feira, ela torna público. Mostrando o seu rosto. Mostrando os ferimentos. Mostrando tudo o que aconteceu com ela do ponto de vista físico. Mas ela não traz nenhuma explicação sobre o que pode acontecer. Ela disse que há uma suspeita de ter havido um atentado. Mas também a gente não sabe como que aconteceu esse atentado. Nesse vídeo que você vai ver daqui a pouco, ela relata a gravidade do que aconteceu com ela. Mas a verdade é que estava apenas ela e o marido dentro do apartamento. O marido não ouviu absolutamente nada. Eles dormem em quartos separados. Em função do fato do marido ter um problema de roncar. E aí eles dormem em quartos separados. Ela toma remédios para dormir. Segundo ela, há mais de 20 anos. Então, ela estava numa situação em que ela não tem respostas. O marido não conseguiu ouvir nada. Então, mesmo que ela estivesse desacordada. Alguma coisa tivesse acontecido com ela. Muito provavelmente o próprio marido poderia ter ouvido alguma coisa. Mas ele de fato não ouviu absolutamente nada. Mesmo estando lá no mesmo apartamento. No prédio onde ela mora. É um prédio onde tem apartamentos funcionais. Esses apartamentos que são cedidos aos deputados. O prédio estava praticamente vazio. Havia somente mais um apartamento em que havia uma pessoa lá. Um deputado com o seu filho. A gente está num momento de recesso. O recesso faz com que os deputados voltem para as suas cidades. A Brasília acaba ficando quase que vazia em momentos de recesso. Justamente porque é o momento de férias dos deputados. Eles vão para as suas cidades. E é uma situação que somente a polícia pode trazer alguma resposta. As investigações. Porque essa pessoa não estava lá quando a Joyce recobrou os sentidos. Então, quando ela foi encontrada. E o próprio marido da Joyce, por ser médico. Ele já trouxe os primeiros atendimentos. Já cuidou imediatamente dela. Trazendo os primeiros medicamentos. Fazendo os primeiros diagnósticos. Não havia ninguém dentro do apartamento. Então, se de fato alguma pessoa cometeu esse crime. De algum atentado. E agrediu a Joyce. Essa pessoa necessariamente. Ela pelo menos saiu do apartamento. Há suspeita de que ela podia. Essa pessoa podia ter entrado antes. Ficado escondido dentro do prédio. Há suspeita de que mesmo depois. A pessoa saiu. Pode também ter continuado escondida. Lá dentro do prédio. Mas, em algum momento, essa pessoa entrou. Em algum momento, essa pessoa vai ter que sair. E a grande verdade é que as câmeras vão poder dizer realmente o que de fato aconteceu. É um mistério e tanto. A Joyce, ela suspeita que pode ter havido um atentado. De fato, a Joyce, ela teve um desencontro do ponto de vista político, partidário. Até com o próprio partido dela. Com o próprio PSL. A Joyce era líder do governo Bolsonaro na Câmara. Ela representava o Bolsonaro. Era uma apoiadora de primeira ordem. Ela fez uma campanha praticamente ao lado do Bolsonaro. Caminhando com ele. Nos lugares onde ele fazia as visitas. Então, é uma situação que você fica até um pouco, assim, apreensivo. Porque, de fato, não há nenhuma resposta. Mas, depois, pelo menos que ela teve esse problema com o PSL. Houve uma rusga. Houve um racha até dentro do próprio partido. O PSL hoje é rachado. Existem algumas pessoas que são um pouco refratárias. Há outras ali dentro. O Eduardo Bolsonaro, o filho do Jair. Ele ficou numa situação em que ele se opôs à própria Joyce lá dentro. Houve uma briga dela com o Eduardo. O tempo todo existem essas alfinetadas entre um e outro. Os bolsonaristas de plantão, eles passaram a odiar figadalmente a Joyce. Colocam apelidos nela. Fazem acusações. Então, é uma situação que a gente percebe bem preocupante no meio desse cenário que eu estou passando para você. Eu vou trazer o vídeo dela explicando a respeito dos ferimentos. Sempre pedindo para você dar o like aqui no nosso vídeo. A gente sempre lembra você que é importante o seu like. É importante que você se inscreva no canal. Ative o sininho. A gente nunca pede dinheiro para você. A gente pede para você se inscrever no canal para que você possa dar voz aos canais progressistas. Nós não podemos chegar em 2022 desavisados como chegamos em 2018. Sermos pegos de surpresa por um governo que a gente pode colocar um governo praticamente um governo fascista. Um presidente completamente obscuro. Defensor de notícias falsas. Com uma inteligência reduzida. Que acaba criando uma série de problemas como nós estamos vendo aí. E até a entrada de líderes neonazistas da Alemanha. A gente vai abordar isso aqui em vídeos posteriores. Então, quando você ativa o sininho, você é notificado dos vídeos do canal. E um dos próximos vídeos... Desculpe aqui pelo meu celular. Nos próximos vídeos a gente vai falar exatamente sobre essa questão do neonazismo aqui no Brasil. Então, por favor, se inscreva. Ative o sininho. Dê o like aqui no vídeo. Eu vou trazer esse vídeo para você entender um pouco mais. E nós vamos fazer uma reflexão breve sobre essa situação toda da Joyce Hasselman. Presta atenção nesse vídeo. Madrinha, olha a situação. Isso aqui começou a ficar roxo porque eu tive um trauma aqui na base do crânio. Então, foram dois traumas aqui. E aqui também. Aqui já desinchou, mas ontem estava uma bola assim. Está cheio de sangue aqui por dentro do músculo. Aqui teve um corte bem profundo. A gente teve que fazer, botar colinha cirúrgica e tal. Aqui, olha, cortou tudo na minha boca e esse dente aqui, olha, moeu. Está vendo? Eu vou ter que, na hora que eu vou ter que desinchar aqui e arrumar isso aqui. Meu joelho também está trincado. Estou toda ferrada. Mas assim, vamos ver. Estou até azureta com o remédio. Vamos ver o que vai acontecer. Eu não consigo entender o que aconteceu. Eu acordei e estava dentro de uma poça de sangue. Então, como você percebe, ela está bem machucada. O rosto machucado em cinco partes. Cinco ferimentos no rosto. O dente quebrado. Costela fraturada. O joelho machucado. É uma situação realmente muito grave. Mas o que a gente viu nas redes sociais é algo que nos chama muito a atenção. Existe hoje um grupo, inclusive de mulheres, que não conseguem compreender essa situação. A gente vê uma mulher como a Joyce. Uma mulher completamente machucada por agressão. Uma mulher que claramente foi agredida. Dificilmente a Joyce vai sair batendo o rosto nas coisas. E até a ponto de ficar desacordada, deitada por horas no chão. Então, assim, a gente vê uma mulher numa situação como essa. E outras mulheres, apenas por apoiarem um político, no caso o Bolsonaro, acabaram indo para as redes para fazer as mais absurdas. Sempre sem comprovação nenhuma. Mas para fazer as mais absurdas conjecturas. Que o marido bateu. Que foi uma noite de bebida, de bebedeira. Que ela merece mesmo. Ela merece apanhar. Ela merece se ferir. Os apelidos, né? Que é uma situação que a gente fica realmente triste. Para não dizer outra coisa. Porque você coloca o apelido de um animal nela, né? Ela tem o apelido de... Colocaram o apelido de uma porca. Associando ela a um desenho animado. Ela estava num período em que ela estava um pouco mais obesa. E aí, eu acho que isso acabou afetando o psicológico dela. Ela acabou fazendo um regime. Emagreceu bastante. Ficou até bem magra também. Então, você percebe que é impossível a pessoa não passar por esses ataques todos. Por essa situação toda. E não trabalhar o psicológico. E não ter algum problema em relação a isso. O que a gente lamenta nessa história toda, além do ocorrido em si. E aí, mais uma vez, a gente deixa aqui a nossa solidariedade, a Joyce. O que a gente lamenta é a situação que o nosso país se encontra do ódio. As pessoas são incapazes de ter sensibilidade, de ter empatia. Então, quando a gente vê as pessoas xingando a Joyce, numa situação em que ela está completamente fragilizada. Uma pessoa que está completamente, um rosto completamente machucado. Em algumas partes até desfigurado. A gente vê que realmente o país está sendo tomado pelo ódio. E a gente lamenta disso. Porque esse ódio é alimentado por um grupo de pessoas que acaba colocando pra fora uma ideia que não é a ideia que a gente espera de um país. A gente não quer um país de pessoas que odeiam. Um país de pessoas que batem palma pra agressão. Um país de pessoas que desejam que o seu próximo esteja completamente machucado, como está a Joyce. E aí não é nem uma situação de falar de forma figurada. Ela, de fato, está muito machucada. E o que a gente percebeu ontem, o que a gente tem percebido agora, essas mensagens de ódio, elas mostram um lado do país que muitas pessoas ainda não tinham percebido. A gente ainda não tinha ideia da quantidade de pessoas no nosso país que alimentam o ódio. Que alimentam o que a gente costuma chamar de reacionarismo. Essa situação de não ter praticamente nenhum sentimento. Nós temos aí uma pesquisa que saiu do É o País que dá conta que pelo menos 4% de grupos, especialmente voltados à política, são psicopatas. Essa pesquisa do É o País demonstra que pelo menos 1% da população é formada por psicopatas. Mas dentro de alguns grupos, por exemplo, os políticos, 4% em média são psicopatas. Pessoas que não têm praticamente nenhum sentimento. Isso é preocupante. Porque, por exemplo, numa situação em que a gente vai falar ali de deputados e senadores, pelo menos a cada 100, 4 são psicopatas. Se nós temos mais de 500 deputados, a gente tem pelo menos 20 psicopatas no Congresso Nacional. Em média. É uma média, obviamente. A gente não pode colocar um número exato. Mas com certeza, mais de 10, a gente pode garantir isso para você. Tem psicopatas dentro do Congresso Nacional. Pessoas que estão nos defendendo, que deveriam estar nos representando. E que são completamente psicopatas. A gente vê isso na sociedade. A gente vê que pessoas estão alimentando esse sentimento. E é preocupante. É muito preocupante. Numa situação como essa, a reflexão que a gente tira é que muitas pessoas que nem têm esse sentimento de psicopatia, a ausência de sentimento, nem têm esse problema. É um problema mental. É um problema psicológico. As pessoas que não têm esse problema psicológico acabam reverberando, acabam levando adiante pensamentos de pessoas que têm um problema psicológico. O que eu quero pedir para você é que você fique atento, fique atenta, para que você não seja um eco desses discursos psicopatas. Para que você possa ainda ter empatia. Independente de uma pessoa ter ou não uma preferência ideológica, uma preferência política igual a sua, que não defenda algo que você defenda. Mas que acima de tudo você possa ter a empatia para entender que é um ser humano. Fica aqui essa reflexão e você coloca aqui no comentário o que você acha a respeito de toda essa celeuma envolvida com a Joyce Hasselman. Você tem alguma ideia do que pode ter acontecido com ela? Você tem algum pensamento a respeito de todos esses movimentos que acabam falando a respeito da Joyce Hasselman sempre de uma forma agressiva? Coloca o seu comentário aqui. Não se esqueça de dar o like no nosso vídeo e se inscrever no canal. Ative o sininho. A gente se encontra numa próxima. Bom final de semana.